E aí galera, firmeza total, vou começando pra mais um vídeo E dessa vez, velho, estamos com mais um vídeo pesado aqui Estamos em Voyageiro 85, pra quem não sabe Galera, já vamos deixando o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E ativar pra geral, ativar o sininho E se enxergar no Voyageiro 85, vamos cortar a gira E é isso aí, velho, vamos pra mais um vídeo Estamos aqui, mano Estamos de Bauru, tá ligado? Estamos trazendo mais um vídeo pesadão pra vocês Também o Voyageiro 85 O carro não é truco, muitos perguntam se é truco não é Contra a 1.6 AP e ela longa, anda demais Em breve eu tô pensando no projetinho do turbo Mas agora não dá não, velho Tá ligado? Porque é muito caro Mas é isso aí Estamos com Voyageiro, eu tô feliz demais De ter esse carro, velho Muitos têm o sonho de ter um Voyageiro, de ter um carro quadrado Sei que muita molecada tem Eu conheço gente, quando tenho colegas que tem o sonho de ter um quadrado Conheço colegas também que tem quadrado, velho Então isso aqui, mano, é... É brisa, mano Carro quadrado é outro nível, mano Só quem tem sabe, tipo... O prazer de ter um carro desses, velho Entendeu? Estamos começando pra mais um vídeo Mais um vídeo pesado, galera Eles vão dar autoescola Vamos, tio Será que ele vai sair? Então vamos pôr mais um vídeo, mano Isso aqui é a minha paixão Gravar vídeo Pro YouTube A galera que me acompanha Curte aí os vídeos aí Molecada já soltando pipa, velho Já tá na época de pipa também, né? Esse molecada tá tudo boando atrás de pipa Sabe? É doido Vamos ultrapassar esse busão, velho Aqui a P Aqui o Lago Yanda Estamos de apesão Tem uns projetinhos no Voyage, sim De... De ter algumas modificações Salve pra galera que me acompanha Tem uns slides sempre aí Isso aí é fortalecimento demais Obrigado mesmo Mano, tipo... É... O Voyage aqui tá com probleminha no freio ali Tá raspando a pastilha Tá pegando no freio Vocês podem disputar que tá fazendo Vem igual a cainhola Que eles já subiu de cainhola, tá ligado? Mas... Em breve eu vou tá fazendo Arruma no freio aí de novo, novamente Mandei arruma uns tempos atrás Mas não deu muito certo não A gente vai refazer de novo o freio Porque esse barulhinho aí é muito chato, velho É muito chato ficar esse barulhinho aí, ó Que tá na roda, velho Ó, agora dá pra você escutar Tá bem em silêncio E eu tenho uma dica pra vocês também aí O pessoal que curte fazer carro vlog Que moto vlog É... Que quer gravar vídeo com qualidade, mano Parte pra GoPro, velho GoPro é GoPro Eu já tive câmera Semelhante a GoPro Mas não era GoPro E eu sei o que eu tô falando O negócio é chave demais Falo pra vocês A GoPro é outra qualidade Se você assistir meus vídeos lá do começo Vocês vão ver as validades como muda E consegui, graças a Deus Aí com muita luta Muito esforço Trabalhando Consegui realizar a GoPro Sempre falava nos vídeos É... Agradeço a Deus também Pela oportunidade que Deus me deu Até hoje Porque muitos me conhecem Porque muitos me conhecem Desde o começo Sabe que eu sou da paz Eu sou do bem, cara Tipo, quero bem pras pessoas E não tenho maldade nenhuma Sou humilde mesmo Sou simples Curto as coisas simples Minha felicidade está nas coisas simples Falar pra vocês Minha felicidade está nas coisas simples Da vida, tá ligado? Isso aí que é um mérito pra mim O Eaginho 85 é antigo Muitos falam Ah, seu carro é antigo Seu carro é velho Claro, mano Meu carro é velho, tá ligado? Mas... Mano, só quem tem, velho Sabe o prazer De ter conquistado Sabe o prazer de ter ralado cada coisa Ter sonhado cada coisa Que tá nesse carro aqui Como eu sonhei Fui atrás e realizei, tá ligado? É desse jeito Todo mundo que sonha Consegue realizar Com esforço E é isso aí, galera Eu vou estar trocando O carburador também do Voyage Vou estar colocando O carburador mais dobre Vou mandar fazer Esse carburador E condicionar Para embuchar Eu não sei se compensa embuchar Se alguém conhece o carburador Aí Tem canal de carburador Ou tem dicas de carburador Se compensa embuchar Ou se compensa Comprar um carburador Original Novo O que vocês acham? Não sei Ainda tô na dúvida Pra caramba Dúvida grande Mas eu acho que Vocês vão me ajudar aí Deixem comentários Temorou? Isso aí ajuda demais É isso aí, mano Tanto mais um vídeo pesado Espero que vocês curtam Tô fazendo uns vídeos Meio rápido Conversando com vocês Porque tem um pessoal Que para pra mim Fazer vídeos mais curtos Então tô fazendo vídeos mais curtos Tá ligado? Porque se eu for fazer vídeo longo mesmo Vixe, eu vou ficar rodando Eu vou gravar uma olhada inteira Pra vocês, mano Aí vocês que vem aí, mano Eu gravo um vídeo mais longo Eu gravo um vídeo mais curto Vocês deixam no comentário Demorou? Que a gente vai ver E a gente vai fazer aí, mano Mas é isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Mais um vídeo aí no canal Demorou? Espero que vocês curtam Voyageiro 85 Dei um projeto sim Primeiro eu vou arrumar o freio Depois o carburador Vou trocar as boachas da porta Eu vou pintar ele Tá ligado? Tá precisando de uma funilaria Vou trocar essa porta aqui Do passageiro Tá ligado? E é de pouco em pouco, velho Que a gente vai fazendo Mas eu espero que vocês curtam Meus vídeos Isso aí é o maior prazer Estar com vocês aí Dia a dia Travando meu dia a dia Com vocês Meu rolê Pesado Espero que vocês curtam Vamos finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra geral Que é nóis, galera Fui, mano Se inscrever no canal Tchau